Aqui, né? Ó, tá quente! Explica pra mim um pouquinho do que você entendeu dessa máquina aqui, a máquina ZAMP. Eu achei bem interessante, qualquer produtor pode ter, uma máquina visualmente de fácil manuseio. Gostei muito da qualidade do farelo, tem um alto teor de extrato etéreo, então dá pra economizar na energia, da dieta dos bovinos. E comparado com outros farelos comerciais, a qualidade é bem superior. E é isso, eu gostei, e bem prático. Você sabe onde que a soja entra, onde que sai? Essa soja aí, do jeito que ela tá na propiedade, que ela colheu, ela veio e processou. É bacana. Bacana, interessante. Isso eu não tinha visto, melhor ainda, né? Não tem que fazer uma pré-limpeza, né? Digamos assim. É muito interessante. Ganho dos dois lados, né? Tanto na utilização do farelo, ou da...